Ha-ha! Yey! Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passou uma dama de traje de cauda Passou uma dama de traje de cauda Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando Passou um marinheiro dançando Tiquita fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tiquita fez o relógio Tiquita fez o ponteiro A Cléo subiu no poleiro Bateu as duas A Formiga saiu Tiquita fez o relógio Tiquita fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O Caranguejo saiu Tiquita fez o relógio Tiquita fez o ponteiro Coelita subiu no poleiro Bateu as quatro O Tomate saiu Tiquita fez o relógio Tiquita fez o ponteiro Coelita subiu no poleiro Coelita subiu no poleiro Bateu as seis A baleia saiu Tiquita fez o relógio Tiquita fez o relógio Ia 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 ó Tinha uma vaca Que faz mu Ia ia ó E é mu pra lá E é mu pra cá E é mu 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 Pra todo lado Pra fazenda do meu tio Ia 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 ó Ia ia ó Na fazenda do meu tio Ia ia ó Vem no carro E faz miau Ia ia ó E é mu 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 E é mu 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 Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia ia ó E é mu 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 E é clá, 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 clá Tudo do lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Vem no porto e faz oi Ia, ia, ó E é oi, pra lá E é oi, pra cá E é oi, pra cá Tudo do lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Ha, ha Ha, ha Yeah Ha, ha Ha, ha Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão E a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos ir Terei muitos amigos E professora nova Vou com preto e vel Vamos juntos para a escola Não vá embora Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova E com professora nova Quiqui Vem debaixo d'água Passou um cavaleiro De chapéu faceiro Passou um cavaleiro De chapéu faceiro Quiqui Quiqui Cantava o sapo Quiqui Vem debaixo d'água Passou uma dama De traje de cauda Passou uma dama De traje de cauda Quiqui Quiqui Cantava o sapo Quiqui Vem debaixo d'água Passou um marinheiro Dançando com a Cleo Passou um marinheiro Dançando com a Cleo Quiqui Cantava o sapo Quiqui Vem debaixo d'água A Cleo e o Cuquim Brincavam assim A Cleo e o Cuquim Brincavam assim Quiqui Cantava o sapo Oie Vocês lembram de mim? Eu sou a Cleo Cléo Cléo Telerin Hoje eu estou muito contente E sempre que eu tô contente Me dá vontade de cantar e dançar Vamos! Se você está contente Bata os pés Bata o pés Se você está contente Vamos te preparar pro céu Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A Klau só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás O que não tem, porque não tem Com a cabeça no chão O cuquim ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos Pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O tete ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico E ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não A intrínseca pode seitar Ninguém chegou no chão Ai é de caras no chão Então não saia com a cabeça no chão O que aconteceu Dubai? Eu já mas видел O traibo Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Ah, 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 ah É a letra do avião B, 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 b De bicicleta que emoção C, 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 c Vamos juntinhos de carro D, 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 é o dinossauro Encontrei o E neste elefante E cheirei o F nesta flor aqui Dá pra achar o G neste gorila E com o H eu faço ha, 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 ha I, 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 eu achei um inseto aqui Agora o J, O, que já rá mais gelada K, 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 o Ala gosta de kiwi Ele, 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 quero limonada Encontrei o N neste monstro aqui Sem o N o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quem está no quadriciclo? R, 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 Rádio pra quem me segue S, 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 S Tem serpente lá na QNES T, 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 T E o tomate, cadê? Encontrei o U, U, Neste unicórnio O V de verduras vou comer E o W aqui é de um ok-tok Deixa eu te ouvir Um xilô, 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 xilôfone O Y pode ser de yo-yo também Z, 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 de zoológico ABC Eu e você Com o Adel e o Coquim nós vamos aprender Um elefante Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía E como viam que a teia não caía Um, dois, três Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela doerceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro E oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição, é hora de brincar Ei! Hum? Ah, é... Ha ha! Yeah! Ha! Ha! Faça! Din-din-bom Toltou a camainha Din-din-bom Do castelo de areia Toma de o cãozinho Quero nos visitar Mas que bater a porta Tudo vai desabar Pelozinho tentou logo tirá-lo de lá Sem lhe afogar Dindinô, tocou a campainha Dindinô, do castelo de areia Agora a vez da Cláudia pegou o tomate Com a armadilha e sem fazer a lade Ele vem buscar Sem bem esperar Que pode voar Dindinô, tocou a campainha Dindinô, do castelo de areia Tomate o caminho, ele nunca desiste Mas há uma bola, nenhum cão resiste Quando ela soltar Ele vai alcançar E no castelo entrar Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinha show, show, show Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinha show, show, show Estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, 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 tão, tão Que o cuquinha show, show, show Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinha show, show, show Estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passa um cavaleiro de chapéu faceiro Passa um cavaleiro de chapéu faceiro Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passa uma dama de traje de cauda Passa uma dama de traje de cauda Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passa um marinheiro dançando com a Cléo Passa um marinheiro dançando com a Cléo Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água A Cléo e o cuquinha brincavam assim A Cléo e o cuquinha brincavam assim Kiki cantava o sapo Vamos lá nadar Todos com o cuquim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno sim, 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 sim Tão pequeno sim, sim, sim Diz aquela da 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 Igual ao cuquim, quim, quim Que pode nadar Sim, sim E pro seu maiô, iô, iô, iô Igual ao cuquim, quim, quim Com a sua boiaia Nada bem feliz Sim, sim Nada bem feliz Com a sua boiaia Nada com o cuquim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o cuquim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno sim, sim, sim É tão pequeno sim, sim, sim Que quer ir nadar, nadar Igual ao cuquim, quim, quim Você pode nadar Sim, sim A dona aranha estava com sede Quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que a ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e cuquinha resgatou Sim, sim, sim É possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir É um aniversário de alguém muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Feliz aniversário Muitas felicidades Muitos anos de vida 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 Para, Cuquim! Não desce aí! Porque senão, como vamos ver? Vamos, que tá quase saindo! Querem brincar com a gente? Sim? Então vem! As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar, querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a Cléudis Oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cléudis Oi, por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam Passados no ônibus probem, rodam, 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 rodam Que chova, que chova, a Cleo está na cova Os passarinhos cantam, a Cleo se levanta Que sim, que não, que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia em cima do colchão Que saia, que saia, o sol está saindo A lua e as estrelas pouco a pouco estão indo Que sim, que não, está um caldorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta essa estação Que sofre, que sofre, o vento está soprando Os marinheiros ouvem, as velas vão uivando Que sim, que não, soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar como um balão Segure-se para não voar como um balão Formigas marcham de uma e uma pra lá Formigas marcham de uma e uma pra lá A formiga marcha com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de duas em duas pra lá As formigas marcham de duas em duas pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de três em três pra lá Formigas marcham de três em três pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de cinco em cinco pra lá As formigas marcham de cinco em cinco pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas porque a colheita dá um mergulhão Praia! Praia! Tobogã! Piscina! 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 Trampolim! Vamos para a praia Larga! Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho também e a toalha Porque vamos todos para a praia Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã Tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar Passa filtro solar Óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina Todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções Todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina E na piscina Todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante Que refrescante Dançar, cantar Vira até o final 1, 2, 3, 4 Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho também e a toalha Porque vamos todos para a praia Meu nome é quadrado Tenho quatro lados São todos iguais e perpendiculares Sobe já como me chamo Meu nome é quadrado e eu sou o melhor Sou muito perfeito Sou o mais certo Sou o mais firme E o mais certo Sou um ponte agudo O mais forçudo Daqui eu não saio Sou um cabeçudo Olá! Quem é você? Não tem labos? Não tem cantos? Que estranho! E vocês sabem quem eu sou? Ei, ei, ei! Ei, 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 ei Já no viário Me deu um anel Está muito claro Eu sou o Ziclo Ando rodando Porque sou redondo Já um abraço Dançamos juntos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou um círculo, juntos dançamos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou um círculo, juntos dançamos Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A Clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Pelucinho ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O T.T. ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulavam na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Maria tinha um cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho branco como a neve E sempre aonde ela ia, ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia, ele ia em breve O Coquim quis procurar, procurar, procurar Entre as nuvens procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou, não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou, o seu ele criou O Coquim só quis brincar, quis brincar, quis brincar O Coquim só quis brincar, mas ele se quebrou De novo ele quis brincar, quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar, mas ele só voou Finalmente o cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho no céu apareceu O Coquim tinha um cordeirinho branco como a neve O Coquim tinha um cordeirinho no céu Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Brilha, brilha Estrelinha Estrelinha, quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei cantar Brilha, brilha Estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Feiteia o cabelo com pente de martim E se dá uns puxões Ele reclama sim Pimpão Toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pimpão Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão, Pimpão, Pimpão Burrinho, meu burrinho, tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro, meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, está com dor de ouvido Não quis tomar xarope, mas já foi convencido Maripi deu xarope, o peluzinho um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, tá com dor de garganta Então ele ganhou uma linda xarpe branca A Clá deu uma xarpe, Maripi deu xarope, o peluzinho um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, está com dor nas juntas Trai-se um comprimido e chega de perguntar Com quem deu comprimido, a Clá deu uma xarpe Maripi deu xarope, o peluzinho um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Maripi deu xarope, o peluzinho um gorro está dodói Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está na Cléo, está na Cléo Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está no perte, está no perte, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear Tchau